Neste dia 25 de outubro, o Pescaria Brava comemora seis anos de emancipação político-administrativa. O município é o mais novo do Brasil e atualmente tem quase 10 mil habitantes. No passado, o Pescaria Brava era um bairro da cidade de Laguna. O local é considerado um dos povoados mais antigos do estado. A colonização ocorreu há mais de 300 anos, com a chegada de migrantes portugueses à região. Com o passar destes anos de emancipação, o município tem ganhado serviços importantes, como a instalação de uma delegacia. Algo que possibilita que os moradores não precisem mais viajar até Laguna para ter acesso a serviços básicos. A economia do município é baseada na agricultura e na pesca.